Tá afim de um canal de Xbox com gameplays insanas e divertidas? Se liga só no canal Big Play, que traz pra você os melhores jogos do Game Pass. Liga aqui embaixo na descrição. Skins e capas para o seu Xbox é na Pop Art Skins. Liga aqui embaixo na descrição. Para me tomar mais, Guzinho Player, na área com mais um Hype Xbox, aqui no seu Mais Xbox, o seu canal do Ragasbox. E tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. E se liga, porque esta semana o Game Pass promete. É, promete ser uma semana muito especial para os donos de Xbox. E aliás, vamos falar também de um exclusivo que vai ganhar o seu teste no próximo final de semana. Um exclusivo aguardadíssimo. Será que você tá ligado de tudo isso? Confira agora no seu Hype Xbox. Bora lá! E vamos falar agora de Halo Infinite. O exclusivo vai ganhar o seu primeiro teste na próxima semana. Você tava ligado dessa parada aí? Halo Infinite começa o seu primeiro teste, ou então, de acordo com a 343, o seu primeiro flight na próxima semana. Seria mais ou menos um beta, ok? Um beta meio puro, porque nele você vai testar as armas, movimentação, mira, essas partes mais técnicas. E vamos ter a presença de bots, ok? Milhares de usuários vão participar desse teste, certo? Mais de 100 mil pessoas já se cadastraram, beleza? Se você quiser se cadastrar, o link tá aqui embaixo na descrição. Aqui o Fortress já falou. Se você não for selecionado dessa vez, pode esperar que numa próxima vez você poderá ser selecionado. Tem muita gente querendo participar dos testes de Halo Infinite, mas o quanto antes você fazer o seu cadastro, melhor vai ser, ok? É um pouco burocrático o cadastro, mas vale a pena. Eu já me cadastrei, tô esperando aí. De repente eu posso receber o convite ali de Halo Infinite. O quanto antes você fizer o cadastro, melhor vai ser, beleza? Pra você ter ideia, se liga nas armas que vão estar presentes nesse teste de Halo Infinite. Ma-40R, BR-75, MK-50 Sidekick, CQS-48 Bulldog, Needler, VK-78 Comando, S7 Sniper, Plasma Pistol, Pulse Carbine, Ravager, Heat Wave e Skiver. Todas essas armas estarão presentes no teste. Pra você testar o tiro, as miras, movimentação, tudo isso no teste de Halo Infinite, no primeiro flight deste final de semana. Beleza? Aliás, a 3 for 3 comentou que caso você queira criar conteúdo, né, com o teste, com o beta, seja lá como você quer chamar esse teste de Halo Infinite, você pode criar, ok? Tá aberto ali a criação de conteúdos, transmitir em live, fique à vontade, beleza, mitológicos? Portanto, conforme eu falei pra vocês, teste de Halo Infinite, link aqui embaixo na descrição. E bora falar aqui do Game Pass que essa semana promete, mitológico, porque nós teremos dois exclusivos sendo acrescentados Day One no serviço. Aliás, dois exclusivos super promissores, né? No dia 27, você vai contar com o Flight Simulator, o exclusivo fotorrealista que tem chamado a atenção de muita gente e tem feito bonito no Xbox Series S, hein, mitológico? Portanto, se você tá na dúvida de comprar ou não o Series S, chega junto, bora comprar, porque o jogo tá lindo no pequeno notável da Microsoft. Aliás, deixa eu falar um negócio pra vocês, o jogo não vai chegar para a Xbox One, ele não vai ser lançado para o Xbox One, mas quando chegar o xCloud, aí você terá acesso a Flight Simulator, beleza? Porque ele vai ser lançado tanto para o Game Pass quanto para a xCloud. Então aguarde chegar o xCloud no seu Xbox One, que você vai ter acesso através do streaming de jogos a Flight Simulator, beleza? Tenha paciência que ele chega, beleza, mitológicos? Enfim, bora falar de mais um exclusivo que chega Day One no Game Pass na mesma semana. Nessa semana também, você vai contar com o The Uncent, chegando dia 29. Triscando o pinzinho do mês, você vai ter The Uncent. Olha que maravilha, jogo com temática Cyberpunk, tem chamado muita atenção do pessoal por causa da sua temática Cyberpunk, né? Desde quando ele foi mostrado, chamou a atenção dos jogadores de Xbox e tá chamando a atenção da mídia, viu? Tá chamando, mitológico. The Uncent, jogabilidade isométrica, cooperativa e com elementos de RPG. O jogo promete, hein? Gostei dos gráficos, muitas partículas ali voando, muitas cores e muitos detalhes nos cenários. Portanto, bora jogar cooperativo The Uncent dia 29 de julho, finzinho de mês no seu Game Pass. Portanto, mitológicos, é uma semana muito bacana. Dois exclusivos sendo lançados em uma semana. Você tem o The Uncent, que vai ser lançado pra Xbox One e Xbox Series. E você tem o Flight Simulator, que é um exclusivo True Next Gen. E é muito importante, ok? Pra quebrar argumentos, pra mostrar ali a capacidade do Xbox Series X, Xbox Series S, que tá fazendo muito bem em Flight Simulator. Isso é muito bom. Por isso que é uma excelente semana do Game Pass para os donos de Xbox, beleza? Fora o teste de Halo Infinite. Se você tiver afim de participar, o link tá aqui embaixo na descrição. Não esquece, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, felicidade sempre e falou... E aí